O amor de Cristo nos impele Eis-nos, ó Senhor, para a missão Do temor do Senhor Deus compenetrados Procuramos todo mundo convencer O amor de Cristo nos impele Eis-nos, ó Senhor, para a missão O amor de Cristo nos impele Eis-nos, ó Senhor, para a missão Quem está em Cristo é nova criatura Tudo novo que era antigo já passou O amor de Cristo nos impele Eis-nos, ó Senhor, para a missão O amor de Cristo nos impele Eis-nos, ó Senhor, para a missão Deus nos reconciliou Deus nos reconciliou em Jesus Cristo E a reconciliação nos confiou O amor de Cristo nos impele Eis-nos, ó Senhor, para a missão O amor de Cristo nos impele Eis-nos, ó Senhor, para a missão 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 Eis-nos, ó Senhor, para a missão